Você achou que tinha sido abandonado, mas não, não, em algum momento após o final da rodada, principalmente numa semana tão cheia de tantos jogos, mas vai chegar. Ele sempre chega, ele tá aqui, o seu escorregando pela rodada. Ah, a Premier League cansou de fazer aqueles jogos a mimi no comecinho do dia e já botou logo dois jogos importantíssimos. O Aston Villa pegou os nossos amigos unidos, o time do Cristiano Ronaldo, português que vai mudar a história do futebol inglês, ele voltou. Mas o House resolveu fazer uma visita indigesta ali ao Teatro dos Sonhos e abriu o placar para o Villa. Aqui nós temos que abrir um parênteses pra falar das falas de Sousker durante a semana. Ele disse que um certo treinador, que por sinal alugou um apartamento de Copacabana na cabeça do técnico dos unidos, disse que os unidos estavam tendo muitos pênaltis, estavam tendo muitos penais em favor deles, alguém duvida? Mas já deu o resultado, a estratégia foi muito boa, afinal teve pênalti para o United pra salvar ele. Dessa derrota que seria desastrosa para o Villa em casa, meu Deus, não poderia perder de forma alguma. E aí o português foi lá e pegou ele que não erra nunca. É, perdeu. 1x0 Villa. No outro jogo desse mesmo horário tivemos o duelo Tio Patinhas, aquele duelo onde tem dinheiro pra dar e vender. Pra todo lado que você vê tem dinheiro, tem cifrão, tá pulando. Mas quando você tem dinheiro o bastante dos dois lados, o que que pode te salvar, meu amigo? Só Jesus salva. E ele, Jesus, veio novamente e salvou os nossos amigos petroleiros. 1x0 fora de casa. Aposto que eles trocaram essa vitória pela vitória na final da Champions da última temporada. Eu aposto. Mais tarde no Ellen Rose enfrentaram seus meninos do Bielsa, do Rafinha, que já fez gol. Já fez um gol aí pro Rafinha. Esse é outro também que sempre que joga faz gol. E os martelos, que vem bem no campeonato. E ele, Tony da Lua, marcou. Uma vez. Não valeu. Mas depois ele marcou de novo o segundo da virada ali dos martelos pra cima dos meninos do Bielsa. No final, meninos do Bielsa, o que que tá acontecendo com vocês? Será que vocês vão voltar pra Championship? 1, 2, pro martelos. Já no jogo Ninguém Liga da Rodada, o Watford e Castelo Novo se enfrentaram. 1x1. Ninguém sabe nem o que aconteceu. Larga a mão, deixa pra lá. Lá no Poder do Rei nós tivemos uma exibição de gala dele. Jimmy Vardy fez 3 gols. Muito bom, mas ele não vai poder pedir música aqui no nosso glorioso escorregando pela rodada. Afinal, um dos gols foi contra. Então, 2x2 entre o Leicester e só vale de cabeça Bunny. E o gol do Bunny não foi de cabeça, por incrível que pareça. Já eles, os campeões olímpicos, entraram de novo sentindo falta do seu grande astro. O melhor do mundo, o melhor de todos os tempos. Aquele ganhou a medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóquio. E conseguiram vencer a final do outro lado, gente. Do outro lado tava o Norwich. E o Norwich, você tá vendo aí como é que é o escudo dele aqui não escorregando pela rodada. Perdemos. 2x0 pros campeões olímpicos. Deixando o sábado, tivemos bimúveis contra os vermelhos. E os bimúveis saíram na frente. Os vermelhos empataram. Os vermelhos viraram. Os bimúveis empataram. Os vermelhos viraram. Os bimúveis empataram. Se tivesse mais uns 30 minutos, ia ser um 6x6 esse jogo. Porque saía gol toda hora, cara. No final, os vermelhos deram oportunidade pro Brighton. O grande Brighton assumia a liderança da tabela. Mas a gente conta essa história daqui a pouquinho. No domingo, nós tivemos o grande clássico. O clássico... No final, na Inglaterra, o clássico de Hampton. Salt Hampton contra o Wolverhampton. E o Hampton Latino foi quem venceu dessa vez. Raul Jiménez, o mexicano, marcou. Deixou o dele 1x0 Wolves. Já no outro clássico, também é clássico da rodada, nós tivemos basicamente o maior clássico de Londres. O nosso Arsenal. O nosso Arsenal contra o Galão da Márcia. Um jogo que colocava frente a frente um time que tava ali sempre brigando nas cabeças. E o outro que tá meio vacilante. Um time que tinha ali o Son, o Harry Kane. E o outro time que tinha o cara que não tem nem cabelo. Calvo Abameyang. E meu amigo, passados os 35 minutos de jogo, já tava 3x0 pro... O nosso Arsenal já tava 3x0. Smith-Howe, Pierre Calvo Abameyang e Saka. No segundo tempo, pra tentar reagir, o Nuno Espírito Santo colocou ali o Paul Royal. Mas quem fez o gol mesmo foi o Son. Sempre ele. Diminuiu 3x1 pro... O nosso Arsenal. 3x1. Sendo assim, ficou pra segunda-feira o jogo mais emocionante da rodada. O jogo grande clássico da rodada. Esse foi o maior clássico da rodada, podemos dizer, com certeza. Tivemos de um lado Satanás e do outro lado o time do John Travolta. O Brighton. O Brighton que precisava de uma vitória. Apenas uma vitória pra alcançar a liderança do campeonato. E pra acabar com o campeonato. Pra decretar o fim da Premier League e falar assim, nós somos campeões e não quero brincar mais. Mas vocês viram bem o que eu falei. Do outro lado estava Satanás. O time que não aguenta deixar ninguém. O time que inferniza todo mundo. E eles esperaram até o último minuto do primeiro tempo pra fazer um gol de pênalti com o Zaha. E quando estávamos todos tristes, macabuzos, sem vontade de cantar uma nova canção. Todo mundo já desistindo. E falando, beleza. Todo mundo tá zoando o Brighton mesmo. O Brighton vai cair. Todo mundo sabe que o Brighton não tá ali. Ninguém sabe o que ele tá fazendo ali. Todo mundo sabe quem vai sair dali. No último minuto veio a redenção. No último minuto veio ele. O meu pai, não, o mau pai, veio e fez o gol no último minuto da partida. Empatando o jogo e mantendo o Brighton. Não na liderança, mas mantendo ele ali na linha de frente. Nos primeiros. Porque o Brighton é gigante. O Brighton não vai cair não. O Brighton não vai sair daí. Brighton na Champions League na temporada que vem. Tá escrito. E você viu o primeiro aqui, nos escorregando pela rodada. E assim terminou a sexta rodada da Premier League aqui. Você acompanhando aqui, nós temos que passar pela nossa gloriosa classificação. Em primeiro eles, os vermelhos. Os vermelhos estão ali totalmente isolados. Com um total de um ponto de vantagem sobre o segundo lugar. E aí depois vem a turma dos 13 pontos. Tem 13 pontos pra todo mundo que você imaginar. Os petroleiros. Depois vem o Saratov. Depois vem os unidos. Os campeões olímpicos. E o Brighton. O Brighton tá aí. Firme e forte. Rumo a Champions League do ano que vem. Um pouco mais abaixo, os martelos com 11 pontos. E em oitavo lugar, o Aston Villa com 10 pontos. Fez menos de 10 pontos. A gente nem fala aqui porque uma dezena de pontos é o mínimo, né? O mínimo. Vocês viram aí que o Galão da Márcia não está mais. O nosso, o nosso Arsenal também não está. Mas vamos lá pro final da tabela. Onde estão eles? Eu falei. Tá perigoso. Os meninos de Bielsa estão em décimo oitavo lugar. Em décimo nono. Só vale de cabeça boninha. Em vigésimo. Eu vou, eu quero, vou pedir um áudio pro pessoal. Eu vou falar, vou falar pro pessoal gravar um áudio. Eu vou colocar tudo aqui agora. Quem tá em vigésimo, pessoal? O último colocado é o Sheffield. O último colocado é o Burley. O último é o Leeds. O último colocado da tabela é o Diabo. Crystal Palace. O último colocado da Premier League é o Norwich. E assim termina mais um Escorregando pela Rodada numa semana muito maluca. Já tem Champions League rodando aí. Você já deve ter visto o jogo de Champions League. Mas não poderia faltar o nosso Escorregando pela Rodada também, não é mesmo? Manda pro seu amigo. Manda naquele grupo de futebol que você sabe que vai gostar. Esperamos vocês na próxima rodada. E em algum momento no final da próxima rodada chega mais um Escorregando pela Rodada. Até mais. E em algum momento no final da próxima rodada chega mais um Escorregando pela Rodada.